Oi turma, oi turma, bora turma, hoje um pouquinho melhor né, nada como um dia após o outro, bora pra mais um dia galera, nada como um dia após o outro, porque ontem pra quem não sabe, voltando a falar pra encerrar o assunto, eu, meu primo faleceu, tá certo turma, apesar da grande vitória de São Paulo, 9 de julho, 4 de julho, 9, 9, eu acabei perdendo o infeliz, vai falar em perder, já que eu vou falar num comentário infeliz que eu recebi aqui no Youtube, caraca véi, como tem gente que não tem empatia com a gente, olha Gui, eu que sou retardado, que eu falo muita besteira, mas nessas coisas, já que eu vou falar sobre o comentário aí no meu vídeo de ontem, meu primo faleceu, tá certo, ontem turma, então por isso que eu fiquei pouco desanimado ontem, mesmo São Paulo ganhando de 9, mas, ontem eu tava meio de luto né, tava meio, não tava de luto, mas vida que segue, bora seguir, meu primo Giovanni tá num lugar melhor que nós, beleza turma, bora turma falar do tricolor de São Paulo perto de um goleiro, segundo o nosso grande amigo Barolo, do canal do Barolo, o Barolo falou que o São Paulo tá perto de contratar o goleiro, E eu vi também as informações aí, eu vi o Eduardo Afonso falando, tudo, pra quem não sabe, vou atualizar vocês sobre o goleiro, um ídolo do São Paulo, porque pra muita gente ele é ídolo do São Paulo, o zagueiro tá livre no mercado, pode assinar qualquer time, só negociar salário com ele, ele jogou no São Paulo, jogou bem no São Paulo, uma fase, que mais, vou falar sobre mais um jogador do Beriberi lá, o Beriberi do Piripiri lá, um atacante do Beriberi, Beriberi, Daniel Beriberi, o que fez o gol de São Paulo, vou falar que a torcida tá fazendo uma campanha pra ele jogar no São Paulo, pera aí um pouco também, aí não né, que mais, vou falar sobre dois jornalistas aí que falou do São Paulo, Bora falar repercutir mais dessas notícias, atualizar o São Paulo, atualizar vocês das notícias do Tricolor, turma, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, taca o dedão no like maroto, compartilha o vídeo com todo mundo no canal do Louco São Paulino, eu, Batista, Louco São Paulino, Sene, Juvenal, Burro Leco, Bora falar do Tricolor, deixe seu comentário, que é muito importante, o que você achou, quem não viu o vídeo ontem, o que você achou do jogo, o que você tá achando do São Paulo, São Paulo que se reabilitou e agora o foco no Atlético Mineiro, e vou falar sobre o Tietchê, turma, o que o Atlético precisa fazer se quiser contar com o Tietchê Domingo, oi, 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 alguém chamou eu aí, abriram a porta e fecharam, o que o Atlético precisa fazer pro Tietchê jogar Domingo, tá certo galera, deixe seu comentário, que é importante, turma, bateu 10 mil inscritos no canal, né, vai sortear uma camisa aqui, vamos sortear uma camisa, beleza turma, galera, o São Paulo, o Barolo, tava vendo o vídeo do Barolo agora, do canal do Barolo, o Barolo falou lá que um informe, uma fonte dele falou que o São Paulo tá bem perto de acertar com o Ivan, goleiro da ponte, pra ser o, disputar posição com o Volpe, por enquanto pra ser reserva do Volpe, tá certo, o que que acontece, pro São Paulo, aí eu fui procurar saber mais informação, isso tudo, eu sei lá, vi o Eduardo Afonso falando sobre isso também, vi um outro site falando, o que que acontece, pro São Paulo trazer o Ivan, goleiro, é muito bom goleiro, viu cara, jogaram, jogaram, mandaram, eu vi um vídeo dele agora, várias defesaças, ele é bom goleiro o Ivan, ele já jogou nas categorias de base da seleção, goleiro da ponte preta, ele tem um metro, quase dois metros de altura é alto, o São Paulo precisa desembolsar 15 milhões de reais pra trazer ele, mano, porque a ponte preta tá devendo pra investidores, deve ser pra investidores dele, eu não sei o que que tá rolando, então não tem como ele sair da ponte preta assim, pegar e sair sem um acordo, isso tudo, então a ponte preta vai querer os 15 milhões pra repassar pros investidores, tá certo, e o São Paulo não tá animado pra gastar esse valor em goleiro, o São Paulo tem dinheiro pra gastar, separou um qualquerzinho pra gastar no centroavante, que é a prioridade do São Paulo, tá certo, turma, mas segundo o Barolo falou, tá certo, segundo o Barolo falou, o São Paulo tá bem perto de acertar com o Ivan, 95%, a fonte do Barolo falou lá pro Barolo, tá certo, 95% de São Paulo avançou as conversas, realmente o São Paulo foi consultar o staff do jogador, foi consultar com a ponte preta, qual é a situação do Ivan, tá certo, e é isso que é acontecendo, a ponte preta deve dinheiro pro Ivan, deve dinheiro pra alguns investidores, por exemplo, ir pro São Paulo, quiser trazer o Ivan, tem que gastar 15 milhões, e não é a prioridade do São Paulo, a prioridade do São Paulo é um centroavante, tá certo, turma, que estão falando aí que pode ser o Borré, hoje não teve muita atualização do Borré, né, mano, tava tendo já faz, desde semana passada, todo mundo falando do Borré, hoje eu não vi ninguém comentando na área do Borré, não, então é isso, tá certo, turma, vamos aguardar, o Ivan pode se tornar, o São Paulo também, independente ou não, o Volpe deve continuar no São Paulo, tá certo, depois daquela informação que o Monterrey tava interessado no Volpe, mas o Monterrey tá fechando com outro goleiro, o goleiro do Boca, mas mesmo assim o São Paulo tá atrás do goleiro, porque ninguém confia no Lucas Perra, ninguém, e ninguém mesmo, e é fraco, então o São Paulo precisa de um goleiro reserva, e o Ivan é o cara, todo mundo elogiando bastante o cara, pode ser o Ivan o novo goleiro do São Paulo, tá certo, turma, e o Lucas Perra com isso, pintou propósito pra ele, e o São Paulo vai despachar com ele, porque ele vai virar o terceiro goleiro, e ele não vai jogar, e todas as vezes que jogou, não foi bem, foi horrível, é ruim, é fraco, tarde o Lucas Perra é fraco, o bom que agora, né mano, jogador fraco, se ele não tiver cabeça aí, que desanda a maionese mesmo, porque essas horas ele já sabe que o São Paulo tá atrás do goleiro, ele com certeza sabe que a torcida não é fã dele, isso, aquilo, tá certo, ele vai desandar de novo, se botar esse moleque pra jogar, ou ele arrebenta no jogo, ou ele termina de fuder a rabiola, tá certo galera? Galera, o Michael, o good off zaga, tá ligado, o Michael jogou no São Paulo 2015, 2016, jogou no São Paulo, chegou na semifinal Libertadores, catou no gol contra o The Strong, lembra o Michael? O Michael tá livre no mercado, eu acho que o Michael tava lá na Arábia, né, no mesmo time do Petros lá, o Michael tá livre, ele pode assinar com qualquer time, tá certo? O São Paulo, pra quem não sabe, o Crespo também tá precisando de um zagueiro, que ele é um zagueiro, só que o Crespo que é um zagueiro canhoto, e o Michael não é canhoto, tá certo? E o Michael pode acertar com qualquer time, e o Michael, todo mundo sabe, tem um carinho muito grande pelo São Paulo, eu não sei se ele é São Paulino, mas desde quando ele saiu do São Paulo, ele sempre tá postando alguma coisa do São Paulo, dando umas indiretas na torcida, tá certo galera? Michael tá liberado pra acertar com qualquer time, ele tá livre no mercado. Ó galera, negócio é o seguinte, eu acabei de ver um pouquinho dos bastidores do São Paulo, já saiu já do jogo de ontem, 9x1, o Cartoloco, o Esquerdinha, estão tudo morando na rua, Esquerdinha, Cartoloco, se tiver uma vaguinha, se tiver uma casa aí pra doar pro Esquerdinha, doa pra ele, pra quem não sabe, o Esquerdinha, jogador do 4 de Julho, eu queria postar com qualquer um, a casa dele que valia 70 mil reais lá, a casa lá, valeu o valor de 70 mil reais, ele queria postar que ele ia classificar, que o 4 de Julho ia ser classificado, tomou 9, era pra ter sido 11, 10, 11, o Mauro César falou que o São Paulo não jogou bem, é lógico, quem que vai iludir com a vitória de ontem, o Mauro César? A gente ilude com a final do Paulista, o São Paulo jogou bem, ganhou do Palmeiras, que é o melhor time do Brasil, o Palmeiras, atual campeão da América, esse sim eu vou me iludir, esse jogo, aquele jogo da final do Paulista, todos são paulistas, de ontem não, mano, de ontem não, todo mundo sabe quem que é o adversário que o São Paulo pegou, time amador, time fraco, São Paulo fez mais que obrigação, agora você vem encher o saco, querer falar que o São Paulo não jogou nada, que o adversário do São Paulo só fez 9 gols, o adversário cansou, querendo iludir o torcedor, para, mano, você é clubista, só porque você é flamenguista, querendo desfazer da vitória do São Paulo, também não, tá certo que o adversário não é lá essas coisas, mas daí ele não tem São Paulino iludido, o São Paulino não tá iludido por causa do jogo de ontem, o São Paulino, muito São Paulino iludiu por causa do título Paulista, que nós tiramos o Palmeiras, ganhando o Palmeiras jogando bem o segundo tempo contra o Palmeiras, botando o Palmeiras no saco, no bolso, esse agora de ontem não, então, mano, porra, que chatinho, tarde de Rizeque também, enchendo o saco do Pablo, porque o Pablo não gostou de algumas declarações do 4 de julho, de algum jogador do 4 de julho zoando, o tuiteiro lá do 4 de julho, lá o estagiário, é criança, cara, o cara tá no ensino médio, o menino, e ele tá zoando pra caralho, mano, eu vou falar pra você, eu fiquei puto um pouquinho só, mas depois eu dava risada, tá certo? É a chance que eles tinham que ter um engajamento, né, mano, aqueles cinco minutinhos de fama deles, eles aproveitaram, eles aproveitaram o momento e eles ganharam o de São Paulo semana passada e ficaram uma semana tirando onda, eles extrapolaram um pouquinho, certo? Mas vai fazer o que, mano? Se põe no lugar deles agora e... Hoje mesmo, amanhã, ninguém mais lembra de 4 de julho, vai saber quando, esses jogadores, o que eles pensaram? Quando que a gente vai ter outra oportunidade dessa? O tuiteiro lá do 4 de julho, quando? Então eu vou zoar, aí começou a zoar, zoar, zoar. Sabe o que eu acho? Se o pessoal, os jogadores, 4 de julho, tarde esquerdinho, não tivesse mandado áudio falando que ia apostar, jogador do 4 de julho falando que ia... Vai fazer gol no Morumbi, que sonhou, a irmã dele sonhou que ia fazer gol, que sonhou, a irmã dele sonhou que ia sair classificado no Morumbi, que eles iam ganhar o jogo, talvez se eles não tivessem botado isso na mídia, talvez eles não tivessem tomado de nove, tivessem tomado só de cinco. Porque você viu que tinha algum jogador de São Paulo que estava bravo, cara, o Pablo, o Luciano, tem algum jogador, Bruno Alves, o Miranda, estava jogando sério. O Pablo mesmo falou na entrevista ontem que era para respeitar o São Paulo, e o Rizek falou que respeitar, cheio de dozão, e o Rizek é outro xarope, chato pra caralho, falou que o negócio da seleção se fudeu, falou que está putinho porque o jogador da seleção não falou que é politicagem, que eles vão jogar Copa América, então tem muitos jornalistas que estão putos, e o Rizek é um deles, que lacrou, achou que não ia ter Copa América, achou que os jogadores não iam disputar Copa América, e esse fudeiro que não teve manifesto nenhum dos jogadores da seleção. Eu quero que você foda a seleção também. Tá certo, turma? Galera, ele está fazendo campanha para o cara que fez o gol do 4 de julho ontem, o atacante, ele é São Paulino. Chorou na hora que ele comemorou o gol do 4 de julho lá, ele é São Paulino, tá certo? Ele deu uma entrevista no intervalo do jogo, falou que era o sonho dele jogar no Murubi, ia falar para a família, que ele estava muito feliz, que ele é São Paulino, ele sempre acompanhou o São Paulo, que o Miranda, ele nunca ia imaginar que ele estava no Murubi, como torcedor, não jogando, que o Miranda é um ídolo dele, e o Miranda estava marcando ele e tudo. Aí, beleza, a galera se emocionou com o gol, como é que chama? Beriberi, né? Não sei o que, Danilo, Danilo Beriberi, alguma coisa assim. Aí, a galera, São Paulino fazendo campanha para o casais contratar ele, aí também não, o São Paulo não é ONG, tá certo? Ah, mano, tá louco, beleza, tudo, quantos anos que o moleque tem? Quantos anos que ele tem? Ele tem mais de 20 anos? Se ele tiver, ele tem mais de 20 anos, se ele tivesse, se ele fosse mais novo, até daria para trazer ele, para fazer um teste no sub-20, né? Mas não dá, né, mano? Aí, mas o São Paulo botou ele nos batidores, levou ele no vestiário, ele ganhou uma camiseta do Miranda, tirou foto com o elenco, tudo, ele está lá nos batidores de São Paulo, legal, mas não para trazer o cara para jogar, fazer parte do elenco, aí também não, tá certo, mano? Mas foi legal, cara, ele é São Paulino, tudo, o time dele tomou de 9, pelo menos o gol dele, deu uma lambuja, né, mano? Não foi de lavada, tá certo, turma? Galera, o Danilo Gomes, atacante, o São Paulo emprestou ele para o Cuiabá, tá certo? Ele estava emprestado no Atlético de Goiás, e agora o São Paulo emprestou ele para o Cuiabá, tá certo? Danilo Gomes, se o Tietê, se o Atlético quiser contar com o Tietê para jogar domingo, turma, vai ter que desembolsar um milhão, tomara que desembolse, não, larga a mão de desembolsar, que o jeito que o São Paulo é nessa porra de lei do ex, o Atlético paga um milhão ainda, e o Tietê vai e faz gol ainda, é, também quer que se foda, esse Tietê é um bosta também, joga bosta nenhuma, graças a Deus, saiu do São Paulo, esse vagabundo sem vergonha, Tietê rapaz, falta o Vitor Bueno sair, graças a Deus, o Vitor Bueno não aparece mais, o Vitor Bueno perdeu espaço no São Paulo, não estava nem entrando mais nos jogos, ontem era um jogo que ele podia entrar, ele entrou ontem, ontem ele não entrou não, graças a Deus, o Vitor Bueno vai ser negociado, vai ver, o Vitor Bueno sabe onde que vai parar, aí no Santos cara, ele não está jogando mais, já faz três jogos que ele não joga, não, desde aquele jogo do 4 de julho de volta, ele não joga, final de semana ele não jogou, não jogou ontem, que era um jogo que ele podia jogar, não jogou, está perdendo espaço no São Paulo, o Vitor Bueno, acho que o Crespo desanimou com ele de centroavante, graças a Deus, negocia ele São Paulo, certo turma, se o Atlético Mineiro quiser contar com o Tietchan para o jogo de domingo, vai ter que desembolsar um milhão de reais, está certo? Eu acho que o Cuca ama o Tietchan, é até bom o Atlético pagar, que é mais um milhãozinho na conta do São Paulo, o São Paulo está atrás no centroavante, está certo galera? falando um pouquinho de futebol feminino, a lateral esquerda, Dayane, lateral esquerda, como é que é o nome dela? Dayane, é isso, não, que Dayane, Natanaê foi operada, ela rompeu o ligamento cruzado do joelho direito dela, está certo turma? Um pouquinho de futebol feminino, que o São Paulo está, tem basquete, tem futebol feminino, tem um monte de coisa aí, está certo? E o Luan Caruso, uma joia da base do São Paulo, 11 anos de idade o menino tem, ele é patrocinado pela Nike já, o São Paulo renovou o contrato com ele até 2026, o menino tem 11 anos, mas já vai jogar no sub-13 do São Paulo, está certo? O São Paulo renovou com ele, e parece que é uma joia rara o moleque, parece que é bom de bola, está certo turma? Aí o que mais que eu ia falar para vocês? O que mais? O Marquinhos, o ação do quadro de juros, já falei que eles deram estapolados, mas tomaram 9 no lombo e já era, está certo? É isso aí galera, e o São Paulo que deve trazer um centroavante, um atacante, antes do mata-mata da Libertadores, então é isso turma, está certo? Então o São Paulo, vamos ficar ligado que o Ivan também deve estar perto de São Paulo, está certo galera? E o São Paulo então, como é que eu vou falar para vocês aí? O São Paulo deve trazer um atacante, antes do mata-mata da Libertadores, que começa o primeiro jogo contra o Racing no Morumbi, dia 3 de julho, e o São Paulo joga domingo contra o Atlético Menino, o jogo é domingo ou sábado? Vamos falar mais sobre o jogo, mais para frente aí, mais no outro dia. Está certo? Vamos para o momento, estamos juntos galera, para os abraços aqui, como sempre tem abraço para os meus parceiros de trabalho da IOC, cara, General Mio, Marcão, Palmeirense, um abraço Marcão, estamos juntos meu parceiro, Palmeirense, Palmeirense, acho que está perdendo para o CRB de 1 a 0, pelo menos está perdendo, um abraço Marcão, estamos juntos sempre, e para o Tom mano, o Tom é um flamenguista, outro que é o negão, que nós chamamos de negão da IOC lá, Tom, um abraço Tom, saudação de tricolor mano, lá da IOC, todo mundo da General Mills, um abraço para o senhor Dungôs, Dungôs, Dingôs, senhor Dingôs, senhor Dingôs, senhor Dingôs, que é o Cleiton, o Luiz é foda aí Cleiton, o Luiz acaba com o seu, abraço Cleitinho, senhor Dingô, abraço Cleitinho, lá do, 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 do setor processo do Dry Mix, estamos juntos sempre mano, abraço para todo mundo, que trabalha comigo, na General Mills, na IOC, um abraço para o Trembala, SPFC, um abraço Trembala, saudações tricolor mano, para o Rodrigo Pinheiro, estamos juntos sempre, o Rodrigo Pinheiro, para o Anderson Santos, da Aviação Mimo, de Varda Paulista, um abraço, o Anderson Souto, da Aviação Mimo, Varda Paulista, um abraço para todo mundo, da Aviação Mimo, de Varda Paulista, para o Alexandre Oliveira, de Francisco Morato, um abraço Alexandre Oliveira, e para a galera, da DECA Jundiaí, do setor minifábrico, um abraço para todo mundo, da DECA Jundiaí, um abraço para o Alexandre Oliveira, para todo mundo de Francisco Morato, para a Márcia, para o Adriano Ribeiro, e para a mãe da Adriano, a Marina Ribeiro Alves, um abraço para a dona Marina Ribeiro Alves, para todo mundo aí, saudações tricolor, para o seu filho Adriano, e para a Márcia, para o Antônio Adão, Antônio Adão, de Piracicaba, um abraço Antônio Adão, saudações tricolor mano, estamos juntos sempre, e para o Isaías Elias de Menezes, de Itaí Paulista, um abraço Isaías, saudações tricolor galera, galera, então fica com Deus, saudações tricolor, para todos nós, estamos juntos sempre, bola para frente, vida que segue, que amanhã tem mais notícias de São Paulo, estamos aqui todo dia, o Louco São Paulino, atualizar vocês, a informação do tricolor, São Paulo, o próximo jogo de São Paulo, é Atlético Mineiro, no Mineirão, a gente vai falar, sexta-feira, ou sábado, eu vou ver aqui, não sei se é sábado ou domingo, valeu galera, fica com Deus, eu, Batista, Louco São Paulino, Senna e Juvenal, o Burgo Leca, amanhã nem estamos de volta, para atualizar vocês, se inscreve, taca o dedão no like, ativa o sininho, compartilha o vídeo com geral, deixa seu comentário, o que você achou, do São Paulo e do jogo de ontem, do Ivan Goleiro, deixa seu comentário aí, beleza, turma, e muito obrigado, para todo mundo, que me desejou sentimentos, cara, obrigado de coração, fiquei muito feliz, contente, que as pessoas, que a gente gosta, e um bosta, de um, de um comentário, aí, um retardado, um cara, sem empatia nenhuma, eu falei que perdi meu primo, o cara virou e falou assim, perdeu seu primo, mas já achou ele, porra mano, sacanagem né mano, não convém nem falar o nome, de um bosta dele, um bosta, se você estiver assistindo, isso é um bosta, vai tomando seu cu, seu porra louco do caralho, falou, para quem não viu, vê aí lá nos comentários, do vídeo de ontem, você vai ver, nem sei o nome desse cara aí, zoando lá no comentário, a perda do meu primo, meu primo faleceu, valeu turma, fique com Deus, tchau.